Foi em 14 de agosto de 2013 que a Valve lançou as primeiras skins do jogo, incluindo as primeiras facas. Mas apenas em 1º de julho de 2014 que as primeiras Butterfly chegaram ao game. Antes disso, no jogo, tínhamos apenas M9, Karambit, Gut, Flip e Bayonetta, mas enfim. O que importa é que desde que a Butterfly foi lançada, ela se tornou a faca mais amada e desejada pela comunidade. Mas um detalhe sempre nos incomodou bastante. Detalhe que a Valve sempre ignorou. Isso daqui, rapaziada. Perceberam? Não? Vou fazer de novo. Não perceberam ainda? Câmera lenta, então. O que aconteceu com aquele puço, mano? O cara torce ao ponto de... Tá um fineco. Olha isso. Aumentando o Valve, rapaziada. Fica mais nitido ainda o bug. E assim, eu nem tô em câmera lenta. Mesmo assim, muito fácil de perceber. Detalhe, a Butterfly é a faca mais cara do jogo. Ou seja, ao longo dos últimos 9 anos, sempre que alguém comprou a Butterfly, teve que aceitar isso daqui. Pelo menos no CSGO, né? Isso porque, finalmente, 9 anos depois, a Valve arrumou esse bug bizarro do CS2 e até agora ninguém falou nada sobre. E foi literalmente agora. Porque em março, quando o beta do CS2 saiu, esse bug ainda tava lá e geral ficou indignado. Mas agora, rapaziada... Agora... Agora é diferente. Agora é diferente, eu vou mostrar pra vocês. Agora, esse bug tá resolvido. Mas não só apenas essa alteração aconteceu aqui na Butterfly Knife, como também uma alteração... Aqui foi alteração, né? A outra animação foi correção. Mas sabe aquela segunda animação da Butterfly? Ele saca puxando pra cima com a mão um pouco mais aberta? Então, essa animação também tá um pouco diferente. E ninguém falou sobre isso, sendo que já é desde o beta lá no comecinho em março. Enfim, vamos sacar a Butterfly aqui. Sem bug. Finalmente sem bug. Era algo muito simples. E que a Valve demorou 9 anos pra corrigir, tá ligado? Ainda mais sendo a faca mais cara do jogo. Já poderia ter sido corrigido antes. Vou mostrar em câmera lenta. Bug! Finalmente corrigido. Cara, que delícia, mano. Tá maluco? Eu que amo Butterfly e tenho várias, tô muito feliz, né? Até porque essa daqui eu comprei recentemente. É uma feita 100%. Enfim, se você quiser saber um pouco mais sobre ela, vou deixar um vídeo aí na descrição. E agora sobre a outra animação da Butterfly. Vamos ver se alguém aqui nota a diferença. Viu? Parece que ele abre um pouco mais a mão. Abre um pouco mais esses três dedos aqui. Eu notei uma pequena diferença. Eu vou colocar em câmera lenta aqui. Ó. Ele abre mais a mão. O que isso muda no jogo? Absolutamente nada. Mas eu acho que é válido falar aqui. Uma comparação aí, rapaziada, entre o CSGO e o CS2 nas duas animações da Butterfly. Comentem aí se vocês já sabiam disso. A correção do bug daquela animação que era bugado, obviamente. E da pequena alteração nessa animação, digamos, secundária da faca Butterfly. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Se inscrevam no canal. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Imagina só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição.